Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estarei com vocês na EJA Fase 2 e hoje com a disciplina de Geografia. Vamos lá? Estaremos trabalhando a cidade e o campo, aproximações e diferenças. E o que iremos debater nesta aula? Reconhecer as características da cidade, analisar as interações entre a mesma e o campo e entre outras cidades da rede urbana. O ser humano transforma a paisagem. Algumas transformações das paisagens são provocadas pelo ser humano quando este precisa suprir alguma necessidade, seja ela de moradia, lazer, comercial, segurança, saúde, transporte, etc. As transformações dessas paisagens foram promovidas pela ação humana e com qual finalidade? Eu trouxe duas imagens bem para fazer uma abordagem legal para que vocês tenham esse entendimento. Essa abordagem da primeira imagem, que é uma imagem do campo rural, da área rural, onde é lá no Engenho Gaipió, que tem a construção, é quase uma estrutura colonial, né? Ainda mantendo a estrutura da mata, sem muita exploração. E aí, mais ao lado, a imagem do Porto de Suape, que é essa extensão de construção da parte industrial. E aí, mostra bem claramente que uma conseguiu manter ainda, né? A sua estrutura nativa e a outra teve uma vasta devastação. Vamos abordar mais essa paisagem que eu vou estar apresentando para vocês agora. E eu quero saber se vocês conseguem identificar que lugar é esse. Olha só essa imagem também, super interessante. Em preto e branco, é claro, porque é uma imagem super antiga, de registros bastante antigos e de uma vila. E essa vila é super interessante que vocês olhem bem e vejam o total dessa mudança que foi realizada nessa estrutura aqui. Essa aqui é a vila de Porto de Galinhas. Olha só o estilo de construção, a vegetação, as ruas sem serem calçadas ainda, né? A rua sem ser calçada. E aí, vamos para a imagem seguinte. Veja como essa paisagem foi alterada pelas pessoas. E por que essas alterações foram feitas? Elas foram necessárias, essas alterações? Ela contribuiu para o desenvolvimento? Vou voltar aqui. Olha só essa imagem de uma vila completamente nativa e preservando ainda o que tem de natural e a vila bastante já explorada comercialmente. Vocês perceberam que as paisagens transformadas podem conservar elementos naturais em sua composição, mas que são modificadas para atender a algum tipo de necessidade seja ela econômica ou ligada ao conforto? Vou também trazer aqui umas imagens para vocês que também é uma realidade de outro município, capital nosso aqui, Recife. Observe as transformações ocorridas na cidade do Recife, capital de Pernambuco. Olha só essa imagem da Praia de Boa Viagem, em preto e branco. É um registro também bastante antigo. Veja que ainda mantém a vegetação do cuqueiral e que ainda não há as vastas construções edificadas. E já agora na atualidade, olha quanta transformação. E essas transformações? Teve que haver impermeabilização do solo para calçar essas ruas. Esses paredões que foram construídos de edifício, tudo isso gera uma mudança de paisagem e de impacto também ambiental. Essas transformações também no centro da cidade do Recife. Isso aqui é o centro da cidade do Recife. Olha só a primeira imagem, preto e branco. E a segunda imagem já é colorida. Duas imagens em paralelo de uma extensão de tempo, que divide as duas, mas que mostra também um estilo de desenvolvimento também e mudança de paisagem. E aí eu trago o desafio para vocês de todo esse conteúdo abordado agora. Quais transformações de paisagens aconteceram nos últimos dez anos ao seu entorno? Como assim, professora? O que você visualizou de transformações ao seu redor? Na segunda pergunta reflexiva, eu pergunto a vocês. Essas mudanças foram positivas ou negativas para o processo de desenvolvimento da sua cidade? E na terceira, contribuíram para o desenvolvimento local? De que forma essa contribuição aconteceu? Eu trago essa reflexão para que vocês parem e analisem o como tudo isso aconteceu e o como foi visto sobre o olhar de cada um aqui de vocês. Conto com vocês na próxima aula. Até a próxima. Agradecida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho